Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Infoclaxo. Meu nome é Paola Oliveira e hoje eu vou apresentar para vocês as últimas notícias do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, em português. Então, vamos começar? A Infoclaxo é um novo canal de comunicação. É um espaço para repassar seminários, para entrevistar pesquisadores e pesquisadoras. É um espaço aberto à rede Claxo. Com a pandemia do coronavírus, foram abertas novas perspectivas de reflexões e análises das desigualdades no mundo. Nesse contexto, Claxo criou um observatório para pensar a pandemia, onde foram publicados mais de 300 artigos, vídeos e áudios. Entre esses materiais, vocês encontrarão uma mensagem do Boa Aventura de Souza Santos, doutor em Sociologia de Direito pela Universidade Yale, Estados Unidos, e Coimbra, Portugal. Ele afirma que no Brasil querem aproveitar a pandemia para criar um estado de capitalismo selvagem. Companheiros e companheiras, falo-vos de Portugal, na minha aldeia, no isolamento voluntário em que me encontro, para vos dar duas mensagens muito rápidas. A primeira é que esta grande crise humanitária que estamos a viver está a revelar duas coisas. Em primeiro lugar, a total falência dos governos da direita e de extrema direita para salvar vidas, poupar vidas num momento de crise tão grave, porque põe os seus interesses económicos acima dos interesses da vida. Exemplos, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Índia e o Brasil. Mostra também duas coisas. Independentemente do regime, os países menos atingidos pela lógica neoliberal do capitalismo selvagem e bárbaro, disposto a sacrificar vidas para salvar os seus lucros, resolvem melhores problemas da crise que todos os outros. Singapura, Taiwan e China. No dia 26 de junho, foi realizado um importante encontro, onde reuniu, entre outros, o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente argentino, Alberto Fernandes. A secretária executiva de Claxo, Karina Batiani, também participou desse encontro. Eu acho que o que vai salvar a América Latina, depois da pandemia, é uma palavra chamada democracia. Nós precisamos recuperar a democracia na América Latina, porque com um país democrático, com um Estado democraticamente, um Estado forte, porque também a pandemia está mostrando que o mercado não resolve nada. O mercado cuida do seu umbigo. Quem cuida do povo é o Estado. No Brasil, presidente Alberto, no Brasil, 63% de todos os leitos públicos foram feitos no governo da Dilma e no meu governo. Todos, 63%. E quem resolve o problema, quem tem que colocar dinheiro, é o Estado. É o Estado que tem a máquina de fazer dinheiro e é o Estado que não tem que ter medo da sua dívida pública. Primeiro, vamos salvar a vida. Depois, vamos discutir como resolver o problema da economia do Estado. A pandemia também agravou alguns problemas já existentes, como as chamadas tarefas de cuidado. Sobre esse assunto, a secretária executiva de CLACSO, Karina Batiani, falou. Assim como o trabalho tem um componente remunerado, tem um componente não remunerado. É todo esse trabalho e todas essas atividades que nós fazemos, como o nome diz, sem receber uma remuneração em troca. E dentro desse trabalho não remunerado, temos dois elementos que eu proponho dedicar o espaço de hoje, que são o trabalho doméstico e o trabalho de cuidados. Por que nos dedicar a esses temas? Bom, sempre foi um tema importante, mas agora, com essa situação da pandemia, ficou mais que claro que se tem algo que não parou nesses quatro meses na América Latina e no mundo, foi o trabalho de cuidado. Porque definitivamente, em todas as sociedades, todas as pessoas, nós temos em algum momento do nosso ciclo vital dependentes a quem cuidar. O que eu quero dizer com isso? Crianças, pessoas maiores, pessoas com necessidades especiais, e temos também as pessoas que cuidam, ou que cuidamos desses dependentes. E justamente a pergunta que nós temos que fazer é, como nossas sociedades resolvem essas necessidades de cuidado, que são componentes críticos e essencial para o bem-estar da sociedade no seu conjunto? E esse foi o nosso resumo de notícias. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui, e a gente volta a se encontrar, em breve, com um novo resumo em português. Para saber mais sobre Claxo, acesse www.claxo.org. Até mais! Legenda Adriana Zanotto